Os dedos tudo bem, lida. Olha aí, João. Olha o que vai fazer, Luciano. E é tudo que eu vou estar bem? Pois não, você é bestado. Não, eu levantei o saco, você estava no meio. Ah, meu filho. Os dedos tudo frutos. Os dedos não é meu, não. O saco está fechado ainda. Vamos lá.